Tá acesa a luz aí, viu? Tá acesa. Pessoal, cadê? Filmando? Traz aqui pro pessoal vir. Aí galera, ó. Isso aqui, galera, como eu falei, eu trabalhei com 14 anos de idade. Um dos meus primeiros empregos foi esse aqui. Eu fazia manutenção, troca de peça. Tá filmando aí? E a limpeza. Então você pega uma escovinha de dente usada, ó. Isso aqui é o arraste, ó. Do liquidificador. Ó como é que ele fica de sujeira, ó. Então você vem com a escovinha aqui, ó. Só. Tá vendo aqui essa sujeirinha? Você, ó. Ó. Ela vai saindo, ó. Todinha. Muitas oficinas, não vou criticar, mas é só um toque. Muitas oficinas não fazem isso aqui não, ó. Limpar assim. Não querem perder tempo não. Certo? Eu gosto de fazer porque quando a gente entrega, o dono recebe ele novo. Como se fosse novo, restaurado. E pra ele é um prazer. Então isso aqui eu fiz demais quando eu era mais novo. Ainda hoje eu faço. Eu tô fazendo aqui pra um... Com a senhora aqui que pediu. Ela tá com cinco. Ó, mostra aí. Tem um aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem mais outro lá na ponta lá e outros dentro do saco. Então, ela tá pedindo pra dar manutenção. Então isso aqui eu vou limpar ele todinho, lavar, ficar... Brinco. Fiz isso demais e fácil. Todo dia ganha pão aqui pra limpar isso aqui. Ventilador. Ventiladores de teto. Quem trabalha aí com a parte de eletroelétrica e comandos de motores, sabe o que é que eu tô falando. A questão da manutenção, embobinamento, limpeza, passe de eixo, troca de rolamento, de buchas, carvões. Valeu!